CAPÍTULO 131 Senhor, o meu coração não se elevou, nem os meus olhos se levantaram, não me exercito em grandes assuntos, nem em coisas muito elevadas para mim. De certo fiz calar e sossegar a minha alma, qual criança desmamada para com sua mãe, tal é a minha alma para comigo. E espere Israel no Senhor desde agora e para sempre. CAPÍTULO 132 Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas aflições. Como jurou ao Senhor e fez votos ao Poderoso de Jacó, dizendo, Certamente que não entrarei na tenda em que habito, nem subirei ao leito em que durmo, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto não achar lugar para o Senhor, uma morada para o Poderoso de Jacó. Eis que ouvimos falar da arca em Efrata, e a achámos no campo do bosque. Entraremos nos seus tabernáculos, prostrar-nos-emos ante o escabelo de seus pés. Levanta-te, Senhor, no teu repouso, tu e a arca da tua força. Vistam-se os teus sacerdotas de justiça, e alegrem-se os teus santos. Por amor de Davi, teu servo, não faças virar o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com verdade, e não se desviará dela. Do fruto do teu ventre, purei sobre o teu trono. Se os teus filhos guardarem o meu conserto e os meus testemunhos, que eu lhes hei de ensinar, também os seus filhos se assentarão perpetuamente no teu trono. Porque o Senhor elegeu a Sião, desejou-a para a sua habitação, dizendo, Este é o meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o desejei. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e os seus santos rejubilarão. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Vestirei os seus inimigos de confusão, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Capítulo 133 Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união! É como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de Arão, E que desce à orla das suas vestes. Como o arvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião, Porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Capítulo 134 Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, Que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoa desde Sião. Capítulo 135 Louvai ao Senhor, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor. Vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom. Cantai louvores ao Seu nome, porque é agradável. Porque o Senhor escolheu para Si a Jacó e a Israel, para Seu tesouro peculiar. Porque eu conheço que o Senhor é grande e que o nosso Deus está acima de todos os deuses. Tudo o que o Senhor quis, Ele o fez, nos céus e na terra, nos mares e em todos os abismos. Faz subir os vapores das extremidades da terra, faz os relâmpagos para a chuva, tira os ventos dos seus tesouros. Foi Ele que feriu os primogênitos do Egito, desde os homens até aos animais, Que operou sinais e prodígios no meio de ti, ó Egito, contra Faraó e contra os seus servos. Que feriu muitas nações e deu morte a poderosos reis. A Sion, rei dos Amorreus, e a Og, rei de Bazã, e a todos os reinos de Canaã. E deu a sua terra em herança, em herança a Israel, seu povo. O teu nome, ó Senhor, permanece perpetuamente, e a tua memória, ó Senhor, de geração em geração. Pois o Senhor julgará o seu povo e se arrependerá em atenção aos seus servos. Os ídolos das nações são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Têm boca, mas não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, nem há respiro algum na sua boca. Semelhantes a eles se tornem os que os fazem, e todos os que confiam neles. Casa de Israel, bendizei ao Senhor. Casa de Arão, bendizei ao Senhor. Casa de Levi, bendizei ao Senhor. Vós os que temeis ao Senhor, louvai ao Senhor. Bendito seja desde Sião o Senhor, que habita em Jerusalém. Louvai ao Senhor. Capítulo 28 Fogem os ímpios, sem que ninguém os persiga, mas qualquer justo está confiado como o filho do leão. Por causa da transgressão da terra, muitos são os seus príncipes, mas por virtude de homens prudentes e sábios, ela continuará. O homem pobre que oprime os pobres é como chuva impetuosa, que não deixa nenhum trigo. Os que deixam a lei, louvam o ímpio, mas os que guardam a lei, pelejam contra eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas os que buscam o Senhor entendem tudo. Melhor é o pobre que anda na sua sinceridade, do que o de caminhos perversos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é filho sábio, mas o companheiro dos comilões envergonha a seu pai. O que aumenta a sua fazenda com usura e onzena, a junta para o que se compadece do pobre. O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração será abominável. O que faz com que os retos se desviem para um mau caminho, ele mesmo cairá na sua cova, mas os sinceros herdarão o bem. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o examina. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Como leão bramidor e urso faminto, assim é o ímpio que domina sobre um povo pobre. O príncipe, falto de inteligência, também multiplica as opressões, mas o que aborrece a avareza prolongará os seus dias. O homem carregado do sangue de qualquer pessoa fugirá até à cova, ninguém o detenha. O que anda sinceramente salvar-se-á, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. O que labrar a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que cega ou ociosos se fartará de pobreza. O homem fiel abundará em bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não ficará sem castigo. Ter respeito à aparência de pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem pervaricará. Aquele que tem um olho mau corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a pobreza. O que repreenda o homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. O que rouba a seu pai ou a sua mãe e diz, não há transgressão, companheiro é do destruidor. O altivo de ânimo levanta contendas, mas o que confia no Senhor engordará. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. O que dá ao pobre não terá necessidade, mas o que esconde os olhos terá muitas maldições. Quando os ímpios sobem, os homens se escondem, mas quando eles parecem, os justos se multiplicam.